Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Se o fim chegará, diga adeus. Degar Donaí é um dos mais perigosos vilões que já vimos em Halo. Por isso, hoje vamos contar a história do Mestre de Laminas e mostrar como ele conseguiu matar vários Spartans no Zeta Halo. O que muitos não sabem é que ele também fez uma aparição secreta antes de Halo Infinite, quando era do Covenant e quase foi morto por outros Spartans. No vídeo, vamos mostrar toda essa história. Degar Donaí nasceu em 19 de fevereiro de 2490, em San Rílios, planeta natal dos Elites. Mas o que muitos não sabem é que antes dele se juntar aos banidos, ele foi parte do Covenant e, de certa forma, já apareceu antes em Halo. Quando era do Covenant, Degar fazia parte do Silent Shadow, um grupo de operações especiais da Aliança focado em eliminar alvos com alta eficiência. Uma das principais missões da unidade de Degar consistiu em defender base do Covenant em uma lua que estava sob ameaça da UNSC. Um grupo de Spartan 3 foi escolhido para uma operação secreta nessa tal lua, onde eles iriam pousar longe do objetivo para chegar às bases a pé, sem serem percebidos. Dois dos Spartans, chamado Joan e Roland, iriam tentar detonar seis bases inimigas, plantando bombas furtivamente. Porém, Joan acabou cercado por elite dos Silent Shadow e foi morto. Roland tentou salvá-lo, mas estava em menor número e foi perseguido pelos elites. Porém, o que os Silent Shadow não sabiam é que a fuga dele era, na verdade, uma armadilha para atrair os elites para a área de detonação. Na explosão, Degar Donaer foi o único sobrevivente, mas acabou severamente ferido e perdeu seu braço esquerdo e suas mandíbulas. Após a batalha, Degar recebeu um implante de próteses, mesmo que substituições robóticas fossem mal vistas pelo Covenant e na cultura Sanhili. Essa missão fez com que Degar fomentasse um ódio muito grande por todo e qualquer Esparta, jurando matá-los para se vingar. Mas como ele acabou entrando nos banidos e se tornou um Spartan Killer? E é isso que nós iremos contar agora. Mas se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Pois aqui na Halo Project Brasil, fazemos vídeo da história de Halo e explicamos a lore do universo da franquia. Inclusive, esse vídeo teve bastante trabalho para fazer. Então, deixar seu joinha nos ajudará bastante. Vamos lá. Após o Covenant acabar, os Silent Shadow continuaram na ativa, mas agora caçando brutes, por causa de uma guerra civil que havia sido instaurada na aliança antes de seu fim, entre Sanhili e Giralhanais. Uma das suas missões foi um ataque contra a nave Elegis Lament, mas eles não sabiam que os Giralhanais estavam lá, eram os Banidos. Os Elites conseguiram eliminar furtivamente vários inimigos, até chegar ao deck da nave, onde estava ninguém mais, ninguém menos que Aatrox. Surpreendentemente, o líder dos Banidos converteu os Elites, que de inimigos que queriam matá-lo, passaram a ser aliados. Isso porque Aatrox os convenceu de que os Banidos seriam diferentes do Covenant, e todos teriam uma nova oportunidade lá. Apesar disso, os Silent Shadow não concordaram e tentaram matar Aatrox. Porém, os próprios Elites, que eram seus aliados, escolheram matar seu líder e se juntaram aos Banidos, o que mostra a incrível habilidade de persuasão de Aatrox. E foi assim que Jigar Adonai juntou-se aos Banidos. Algum tempo depois, ele se tornou o melhor amigo de Ashaban, o segundo na linha sucessória. Após a facção chegar no Zeta Halo e atacar a Infinity em 2559, Aatrox foi dado como morto, após a explosão causada por Cortana. Para honrar seu nome, Ashaban criou a mão de Aatrox, cujos membros seriam conhecidos como Spartan Killers. Jigar foi escolhido como o primeiro membro desse grupo especial. Como vimos em Halo Infinite, nos meses seguintes, ele conseguiria eliminar vários Spartans, sobreviventes, no Zeta Halo. Mas o que o jogo não explica, é como exatamente ele conseguiu isso, e qual o contexto de toda a batalha. Agora, vamos contar a história completa que Halo Infinite não explica, mas vemos no livro Halo The Rubicon Protocol. Em 26 de abril de 2560, cerca de 5 meses após a primeira CG de Halo Infinite, Jigar e Gorian, outro Spartan Killer, haviam descoberto uma instalação Fallander no subterrâneo da instalação 07, a Rede de Conspecto. Naquele misterioso local, poderiam ser disponibilizadas as informações de defesa do Zeta Halo e as coordenadas no anel. Lembrando que após a explosão de Cortana, ela também teleportou a instalação para uma localização desconhecida, para que os banidos não pudessem enviar reforços. Se eles tivessem acesso a esses dados vitais, poderiam descobrir uma forma de chamar reforços e vencer uma guerra de uma vez. Como vocês sabem, apenas humanos podem interagir com instalações Forerunners, por isso, eles sequestraram a agente da ONI chamada Kate Stalin, para conseguir as informações. Inclusive, existe uma história bem macabra sobre o que aconteceu com ela após isso, e nós podemos contá-la em um vídeo futuro. Mas o que os Spartan Killers não sabiam, é que a Spartan Bonita Stone havia se infiltrado no local, e descobriu o plano dos banidos. Assim, ela conseguiu eliminar alguns outros inimigos presentes na instalação, e roubou o Datapod da mão de Jiga, graças a sua camuflagem. Em seguida, foi perseguida por Jiga e Goryan em seus veículos. Eventualmente, Stone derrubou o veículo de Goryan e o deixou fora de batalha momentaneamente, o que proporcionou uma batalha entre a Spartan e Jiga. A luta estava equilibrada, mas reforços dos banidos chegaram em um elevador, e forçaram a Spartan a fugir para uma sala próxima. Ela acabou sendo cercada pelos inimigos, e Jiga usou a sua camuflagem para aproveitar a sua distração e eliminá-la por trás, usando a sua espada de energia. Infelizmente para os banidos, a Spartan já havia transferido as coordenadas do Zeta Halo para um chip em seu capacete, e destruiu o Datapod. O corpo de Bonita Stone seria eventualmente encontrado por outros humanos, e eles encontrariam o chip. O que eles fizeram com a descoberta, e como ela pode ser essencial para a história de Halo, em uma nova campanha de Halo Infinite, nós contamos no vídeo da história de Halo, de Rubicon Protocol. Em 15 de maio, Jiga também conseguiu eliminar o Spartan Makovic, após ele e Sorel se infiltrarem no conservatório em busca da monitora do Zeta Halo. Por sua vez, Sorel conseguiu fugir, mas acabou morto por Hyperius e Tovaros. E como vimos em Halo Infinite, cerca de 15 dias depois, o Master Chief retornou. Jiga foi ordenado por Asheron a seguir o Spartan à distância, até que o Mestre de Laminas descobriu que seria fácil atrair Jon à Casa da Reconciliação, se ele sequestrasse Fernando Sparsa. O plano foi um sucesso, mas Jiga Ardonai acabou supostamente morto pelo Master Chief na base. Muitos fãs teorizam de que na verdade Jiga está vivo, e que pelo visto ele está jogando no Vasco, né? Isso porque seu corpo nunca é visto após ele ser derrotado, e elites mortos nunca continuam camuflados. Isso é um forte indício de que Jiga na verdade ficou bastante ferido, mas que foi rastejado para longe, ainda camuflado. Se essa teoria for confirmada, ele pode vir a ser um dos principais vilões da próxima campanha de Halo Infinite. Então digam aí nos comentários, vocês acham que Jiga Ardonai está vivo? Vocês querem ver ele de volta em Halo? Bom, esse vídeo foi a história do Mestre de Laminas. Aqui na HPB, você encontra diversos outros vídeos sobre a imensa história da franquia Halo. Obrigado a todos pela paciência, e até a próxima. Tchau, tchau.